Esse menino Ai, 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 se você me der eu como É muito feio um homem forte pedir Mas a coisa ficou preta pras bandas do cariri Vendi uns podes para comprar a passagem O porne que a mulher fez acabou-se na viagem As minhas tripas já tão criando calombo Por favor quebra o meu galho Se você me der eu como Ai, 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 se você me der eu como Ai, 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 se você me der eu como Ai, 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 se você me der eu como Ai, 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 se você me der eu como É muito feio um homem forte pedir Mas a coisa ficou preta pras bandas do Cariri Vendi uns bodes para comprar a passagem O bode que a mulher fez acabou-se na viagem As minhas tripas já tão criando calombo Por favor quebra o meu galho, se você me der eu como Ai, 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 se você me der eu como Ai, 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 se você me der eu como Ai, 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 se você me der eu como Ai, 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 se você me der eu como Ai, 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 se você me der eu como